Olá pessoas, hoje nós iremos começar um Blash Drops relativamente diferente terça-feira eu vim a falar um pouco mal do Atari da Tectoy, mas sem entrar em maiores detalhes de valores agora, depois de uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, podemos falar acerca de como 49 dólares podem se tornar 500 reais ou não no caso, eu utilizei como base o estudo, vou até mostrar aqui para vocês, está aí a tela mostrando para vocês o estudo que eu utilizei foi o estudo que a Ancine fez a consulta pública do ano passado até o começo de março desse ano no caso, está aqui até a tabelinha dos impostos que incidem em nenhum produto em questão no caso, pela proposta da Ancine, eles colocaram como em pauta o Playstation 4, quando foi lançado aqui na época, em 2013 e aí todos os impostos, um imposto sobre imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados contribuição ao PIS-PASEP com fins e imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços aí, eu tiro aqui algumas partes, justamente explicando como foi o cálculo que a Ancine colocou em cima cada bem ingressante no país, via importação, é submetido a um processo administrativo denominado despacho de importação, no qual é verificada a natureza do bem seu valor de entrada no país, o valor aduaneiro, a legalidade de sua circulação no Brasil e a possibilidade do bem apresentar riscos ambientais, sanitários ou de qualquer outra ordem o ápice do processo de importação dá-se com o desembaraço aduaneiro ato este necessário para a admissão legal do bem importado dentro do país e que garante ao importador a propriedade e a posse definitiva do bem para a fruição no território nacional basicamente, se for empresário vai ser a venda do produto o recolhimento de tributos em incidentes sobre a operação da importação é concomitante ao desembaraço para o cálculo de tais tributos é considerado o valor aduaneiro do bem importado este valor será a base de cálculo dos tributos aduaneiros referentes ao bem estrangeiro o valor de referência para cálculo dos tributos existe no Brasil regras específicas para a determinação do valor aduaneiro de um bem as quais obedecem atualmente ao estabelecido no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o CATE segundo o regulamento aduaneiro do Brasil o decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 incidem sobre o produto a mercadoria estrangeira entrante o imposto de importação, que é o IE o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI a contribuição para o PIS-PASEP a contribuição para o financiamento da Seguridade Social com fins a CID combustíveis e a taxa de utilização do CIS-COMEX adicionalmente, embora não tratados diretamente pelo regulamento aduaneiro podem, não necessariamente devem incidir o imposto sobre a circulação de mercadores e serviços ICMS o imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS o imposto sobre operações financeiras IOF ou adicional ao frete para a renovação da marinha mercante a taxa de atualização do mercante o adicional da tarifa aeroportuária e diversas tarifas aeroportuárias no cálculo que foi proposto pela ANSIN que eu estou utilizando como base serão desconsiderados a incidência de imposto sobre operações financeiras o imposto sobre serviços da CID combustíveis da taxa de utilização do sistema integrado de comércio exterior CIS-COMEX do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante AFRMM e da taxa de utilização do mercante disciplinadas pelo decreto nº 2.507 ou 8.257 de maio de 29 de maio de 2014 ou AFRMM e o TUM possuem impacto tributário de difícil mensuração isso é importante quando a operação é analisada em abstrato sem o detalhamento da operação pois os mesmos incidem respectivamente sobre a remuneração do transporte aquaviário o frete é 25% quando navegação de longo curso sobre emissão do conhecimento eletrônico mercante sem mercante no valor de 20 reais por emissão ou seja não é possível determinar seu valor informado pela Sony no caso da Sony naquela época e sem o valor que a gente não tem como saber da Tectoy já incluía AE 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 A caralho A A A FRMM E ATUM E mesmo que não incluísse qualquer um dos tributos a hora mencionados o cálculo o cálculo não seria peraí um segundo é cadê o único que eu tava ou seja não é possível determinar o cálculo não seria possível já que não é não é informação quanto ao valor de frete dado fundamentalmente para o cálculo da AFRMM ou a quantidade de unidades importadas sobre o mesmo sem mercante o que poderia resultar na dissolução da TUM em valores insignificantes e caras tributárias para cada unidade em isolado repete-se o mesmo problema da TUM quanto a taxa de utilização do Cisco Max é considerada seu valor é de 30 reais por declaração de imposto DI emitida conforme o regulamento aduaneiro ocorre que cada DI pode conter inúmeras unidades da mercadoria estrangeira de modo a tornar o impacto fiscal da taxa de utilização do Cisco Max sobre cada unidade incalculável no plano abstrato ou mesmo é uma premissa razoável de impacto irrisório no valor de cada console isoladamente ademais é importante ressaltar que operações de câmbio realizadas para pagamentos de bens estrangeiros importados com valor em moeda estrangeira são isentas do imposto sobre operações financeiras da isenção em conta previsão no artigo 6º do decreto-lei número 2434 de 19 de maio de 1988 no artigo 1º da lei número 8.402 de 8 de janeiro de 92 e no artigo 6º 1º do decreto número 6.366 de 14 de dezembro de 2007 as tarifas aeroportuárias por sua vez são também de difícil mensuração já que exigem informações com a utilização efetiva da infraestrutura aeroportuária o que inclusive excluiria os tributos de natureza portuária e por isso não são consideradas também não são considerados o ISS já que a importação de consoles é entrada de mercadoria e não de serviço como também excluído a CID combustíveis aplicava apenas a determinados bens ou seja a simulação a seguir que eu estou colocando aqui em pauta considerará a incidência dos seguintes tributos tendo como referência para o valor aduaneiro a quantidade informada agora eu coloquei aqui com base em um outro tipo de quantidade que é 40 dólares a unidade que vai ser o I o IPI contribuição ao PIS-PASEP com fins e ICMS abordagem considerada a forma de cálculo de cada um dos tributos segundo disposto na legislação pertinente e para fins didáticos será demonstrado de forma gradativa e vamos aqui no caso como eu fiz o cálculo pelo Excel quando você é usuário comum você vai importar um produto você vai comprar ele por valor cheio na empresa que for por exemplo a gente vai aqui na Amazon né iria comprar o Atari Flashback pelo seu valor cheio 47 dólares só que na AT Games a gente falou aqui AT Games US AT Games vende o produto né o cadê aqui a parada o Flashback né por 50 dólares quando você é uma empresa acaba por comprar um produto por lote e a compra do produto por lote faz com que o preço do produto bruto final decaia em grande quantidade possivelmente a Amazon possa ter comprado o Atari Flashback 7 por digamos assim 40 dólares talvez a Tectoy possa ter comprado pelo mesmo valor ou até mais barato então vamos arredondar aqui que empresas comprem da AT Games o Atari Flashback 7 por 40 dólares nesse caso vamos utilizar como base o dólar numa média de 3 reais 3 reais e 10 centavos a cotação do dólar atualmente né vamos ver a cotação do dólar atualmente vai estar aqui de acordo com o site da economia ponto UOL né vamos lá o dólar está atualmente cotado a 3 reais aqui 3 reais e 12 centavos que é o dólar comercial vamos lá vamos colocar aqui 3 reais e 10 uma média arredondada que pode ter sido até menor ou pode ter sido até maior nós ainda não sabemos como a Atari procedeu a a a Tectoy procedeu na época né então está aqui fizemos a primeira conversão por unidade né que no caso unidade de um console da Atari vindo para o Brasil iria custar 124 reais né o primeiro imposto que se incide em cima do produto seria o imposto sobre a importação que é de 20% o valor então como seria seria o valor convertido vezes 20% que daria 24 reais e 8 centavos o segundo produto que vai incidir em cima é o IPI que no caso é de 50% e como funciona é o valor convertido mais o imposto sobre a importação vezes 50% que dá um total de 74 reais e 40 centavos o PIS né que é um imposto que as empresas são obrigadas a pagar né também mais um outro imposto é o valor convertido vezes 2,1% aqui eu peguei as últimas informações e é esse valor atual de pagamento que pode ser mais ou menos eu não tenho certeza absoluta e aí o valor final é de 2,6 centavos por unidade o CONFINS né que é outro imposto que as empresas ou as pessoas muitas vezes as empresas tem que pagar na hora da importação é o valor convertido do produto original né vezes 10,75% que no total dá 13,33 centavos o valor total com impostos né tudo que está aqui vocês viram com o imposto cálculo total né desses valores totais junto com o primeiro valor convertido e a soma de todos esses impostos daria em torno de 239 reais e 13 centavos só que ainda tem um imposto a mais que as as empresas que trabalham precisam pagar que é o ICMS estamos aqui considerando o ICMS paulista que até onde eu vi é de 25% né então o ICMS paulista é como é que é é o valor total com impostos vezes o ICMS paulista de 25% e esse valor do ICMS que vai ter que ser pago seria 59,78 centavos é o valor final do produto em questão teoricamente seria basicamente arredondando 300 reais né isso a gente não está colocando por exemplo a distribuição e alocamento do produto em galpões por exemplo né que aí é é a margem entre os 300 reais pagos por unidade né e os 500 reais aí devemos como a gente não sabe o que foi colocado em cima e e o que a Tecto está lucrando pelo menos é em produtos se você colocar se você conseguir 50% de de lucro no produto é muita coisa né então é possivelmente a Tecto pode estar lucrando uns uns sei lá 20% 30% no total da importação em si o valor ainda está caro 500 reais para um produto como esse sim é mas a gente tem que levar em consideração as outras questões tributárias que tem no Brasil né aí é eu vou até concordar com o meu amigo alemão lá no vídeo dele mas é isso é o produto final no porto é de 300 reais agora o que tem a mais para pagar ou a menos para pagar e quanto a Tectoy lucra é acima desses 300 reais é no caso é meramente especulativo e aqui é no caso foi apenas uma demonstração acerca de um possível cálculo é do Atari Flashback 7 se aí poderia vir mais barato isso possivelmente poderia vir mais barato mas será que a Tectoy comprou por 40 dólares será que a Tectoy comprou por 30 se comprou por 50 se comprou por 20 quer dizer a gente não tem como saber é por especulação se comprou por 30 então o 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 for essa faixa de preço o lucro vai ser bem menor mas é isso pessoal eu quis criar esse vídeo é justamente pra é orientar as pessoas em questão de valores e impostos que é importante frisar todas essas é todas as certames antes da gente bater em cima de uma empresa como sei lá uma Sony Tectoy seja o que for mas claro eu nesse valor que está sendo colocado em pauta eu não pagaria 500 reais num Atari Flashback 7 porque no caso eu tenho um emulador e uso emuladores pra jogar Atari então é isso agradecer quem esteve assistindo vou indicar o link do canal do vídeo do Alemão no processo e uma boa noite boa tarde e um bom dia a todos